Eu andava perdido por aí Preso na minha solidão Estava quase sempre calado Enfrentando problemas e muitas decepções Mas um dia tudo mudou Porque alguém me convidou Esse convite eu aceitei No F.T.U. Jesus eu encontrei No F.T.U. hoje estou E te convido a estar também Aqui eu aprendo que é bom Aqui eu aprendo bem No F.T.U. hoje estou E te convido a estar também As coisas são diferentes Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Encontrei uma galera que é top e animada Encontraram em Jesus uma mente transformada Estão a cada dia descobrindo seus talentos Força a time universal Criando novos tempos No F.T.U. hoje estou E te convido a estar também Aqui eu aprendo que é bom Aqui eu aprendo o bem No F.T.U. hoje estou E te convido a estar também As coisas são diferentes Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Mudou a minha mente Minha vida é com Jesus Minha vida é com Jesus